Nossa mãe, a senhora tá passando necessidade, então olha, me corta o coração saber que a senhora tá precisando Porque minha mãe tá precisando de ajuda e eu fico de coração muito partida Porque a gente tem que fazer mais por ela, sabe? Sem ela ter que pedir Mas como assim ela tá precisando de ajuda? Tô empolgadíssima com o show de hoje, a senhora já tá pronta? Vai arrumar? Vou Tá bom, eu vou vestir roupa, já volto, então a senhora vai arrumando, porque senão a gente vai chegar atrasada Ok Já tô pronta, mãe e a senhora? Vai A senhora ainda não trocou de roupa? Ô filha, eu falei que eu ia, mas eu tô com a minha cabeça muito doendo E como você chama a senhora e não foi com você? Não, não tem problema, mas eu queria que a senhora era uma programação mãe e filha, né? A gente já tinha até combinado Eu sei, me perdoa, é porque eu tô meio ruim mesmo Tá, tudo bem então, mãe, mas descansa, tá? Deita lá um pouquinho Eu vou ligar pro João e ver se ele pode ir, tá? Oi Oi, tudo bem? Entra, meu filho. Pode entrar também, Sabrina Por que mesmo que a senhora não vai poder ir pro show com a Stefania? Não entendi isso ainda Então, meu filho, eu não estou me sentindo muito bem, você pode fazer isso alguma coisa com ela? Com a senhora pedindo assim, fica difícil de negar, né mãe? Sabrina, chama a Stefania hoje pra mim? Tá bom Mãe, a senhora tá bem mesmo? Porque qualquer coisa a gente vai no hospital E eu fico com a senhora qualquer coisa Eu tô bem, eu já tomei um medicamento, só porque eu sou alto, porque eu não vou conseguir Stefania, vamos? Ah, vamos, vamos sim, já tô pronto Assim, se a senhora estiver precisando fazer mercado, ou ir até na farmácia mesmo, eu vou pra senhora também, pode não falar Ô meu filho, aqui em casa tá tudo bem, não tá faltando nada, mas você teria mil reais pra me emprestar? Então, é... E aí, vamos? Tô pronta Olha só, as duas falaram juntos, né? Vamos ir lá na frente, vamos pro carro, eu já tô indo, vou só conversar com a minha mãe Tá bom Tô esperando Mãe, então, pra que que a senhora precisa de mil reais mesmo? Pra pagar algumas contas de casa, que eu não consegui pagar Nossa mãe, a senhora tá passando necessidade, então Olha, me corta o coração saber que a senhora tá precisando Eu vou ajudar assim Não é porque é necessidade, é porque eu não consegui fazer o dinheiro do mês Ai mãe, mas isso é necessidade A senhora podia ter me avisado antes Vamos fazer assim, ó Eu vou indo com as meninas e no caminho eu te transferi o dinheiro, tá? Pode ser, meu filho, senão vocês vão ficar atrasados Tchau Vamos, gente Hum, o que que aconteceu, João? E essa cara? Não, não Bom, tá, na verdade, é porque minha mãe tá precisando de ajuda e eu fico de coração muito partido Porque a gente tem que fazer mais por ela, sabe? Sem ela ter que pedir Mas como assim ela tá precisando de ajuda? Eu moro com ela e não tô sabendo disso, ela não fala nada Provavelmente ela ficou com vergonha, né? Porque vocês têm a vida de vocês e ela não deve querer atrapalhar Bom, talvez, eu sei que ela me pediu mil reais pra pagar a conta Tudo isso? Esse é o valor dos ingressos que eu comprei pra gente ir no show E ela não falou nada, porque se ela tivesse falado, eu teria cancelado essa ideia Eu acho que ela falou isso justamente pra não atrapalhar você mesmo Mas eu acho que eu também vou emprestar esse dinheiro e vou passar na farmácia Porque eu não tô muito confiante que ela tenha todos os medicamentos que precisa Não precisa, deixa que eu compre esses medicamentos Pega o dinheiro e passa pra ela, mas depois vamos fazer uma vaquinha Pra todo mês dar uma quantia pra nossa mãe Porque ela não fala as coisas E eu tô aqui com ela, ajudo no que posso, mas eu acho que ela fica com vergonha E o show eu acho que eu não vou mais Deixa esse show pra lá, é prioridade de nossa mãe Ela tá com dor de cabeça e depois se acontecer alguma coisa nem me perdoa É, eu sei bem como é isso, eu perdi minha mãe muito cedo Vocês têm que valorizar ela mesmo Sabrina, você não se importa da gente, não? O show? Não, eu só ia ir pra acompanhar vocês Então vamos ficar em casa, eu vou pedir uma pizza Oi, vocês não foram com o show? Vão chegar atrasadas Bom mãe, na verdade é que... Nós não vamos Vamos ficar aqui com a senhora O João vai pedir uma pizza e a gente fica em família Ô minha filha, você pagou tão caro nos ingressos Pode ir, não precisa se preocupar não O que é o ingresso? O ingresso não é nada, é importante a gente ficar aqui com a senhora É o tempo que a gente tem pra ficar em família É sua banda favorita, pode ir Não é toda vez que eles passam aqui na cidade Relaxa mãe, fica tranquila Outro momento dá certo, é importante a gente ficar em família Já tá decidido Eu vou na farmácia, vou comprar alguns medicamentos Porque eu sei que não tem tudo aqui em casa Porque a senhora não fala pra gente o que tá precisando E o João vai ficar aí, mas a Sabrina fazendo sala pra senhora E fique em paz, vai dar certo Eu vou pedir uma pizza pra gente adiantar O que eu seria sem vocês? Eu amo vocês demais Eu amo vocês Obrigado.